Art. 8.245. Dispõe sobre as locações de imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes. O Presidente da República faça o saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Título I da locação. Capítulo I. Disposições Gerais. Seção I da locação em geral. Art. 1º A locação de imóvel urbano regula-se pelo disposto nesta lei. Parágrafo único. Continuam regulados pelo Código Civil e pelas leis especiais. A. As locações. I. De imóveis de propriedade da União, dos Estados e dos Municípios, de suas autarquias e fundações públicas. II. De vagas autônomas de garagem ou de espaços para estacionamento de veículos. III. Espaços destinados à publicidade. IV. Em aparte de hotéis, hotéis, residência ou equiparados, assim considerados, aqueles que prestam serviços regulares a seus usuários e, como tais, sejam autorizados a funcionar. B. Arrendamento mercantil, em qualquer de suas modalidades. Art. 2º. Havendo mais de um locador ou mais de um locatário, entende-se que são solidários, se o contrário não se estipulou. Parágrafo único. Os ocupantes de habitações coletivas multifamiliares presumem-se locatários ou sublocatários. Art. 3º. O contrato de locação pode ser ajustado por qualquer prazo, dependendo de vênia conjugal, se é igual ou superior a 10 anos. Parágrafo único. Ausente a vênia conjugal, o cônjuge não estará obrigado a observar o prazo excedente. Art. 4º. Durante o prazo estipulado para a duração do contrato, não poderá o locador reaver imóvel alugado, com exceção ao que estipula o parágrafo 2º do artigo 54-A. O locatário, todavia, poderá devolvê-lo, pagando a multa pactuada, proporcional ao período de cumprimento do contrato ou, na sua falta, a que for judicialmente estipulada. Parágrafo único. O locatário ficará dispensado da multa, se a devolução do imóvel, decorrer de transferência, pelo seu empregador, privado ou público, para prestar serviços em localidades diversas daquela do início do contrato, e se notificar por escrito o locador, com prazo de, no mínimo, 30 dias de antecedência. Art. 5º. Seja qual for o fundamento do término da locação, a ação do locador para reaver o imóvel é a de despejo. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica se a locação termina, em decorrência de desapropriação, com a emissão do expropriante, na posse do imóvel. Art. 6º. O locatário poderá denunciar a locação, prazo indeterminado, mediante aviso por escrito ao locador, com antecedência mínima de 30 dias. Parágrafo único. Na ausência do aviso, o locador poderá exigir, contia correspondente a um mês de aluguel em cargos vigentes, durante quando da resilição. Art. 7º. Nos casos de extinção de usufruto ou de fideicomisso, a locação celebrada pelo usufrutuário ou fiduciário poderá ser denunciada com prazo de 30 dias para a desocupação, salvo se tiver havido aquecência escrita do proprietário ou do fideicomissário, ou se a propriedade estiver consolidada em mãos do usufrutuário ou do fiduciário. Parágrafo único. A denúncia deverá ser exercitada no prazo de 90 dias, contados da extinção do fideicomisso ou da averbação da extinção do usufruto, presumindo-se, após esse prazo, a concordância na manutenção da locação. Art. 8º. Se o imóvel for alienado durante a locação, o adquiriente poderá denunciar o contrato com o prazo de 90 dias para a desocupação, salvo se a locação for por tempo determinado e o contrato contiver cláusula de vigência em caso de alienação e estiver averbado junto à matrícula do imóvel. § 1º Idêntico direito terá o promissário comprador e o promissário seccionário, em caráter irrevogável, com emissão da posse do imóvel e título registrado junto à matrícula do mesmo. § 2º A denúncia deverá ser exercitada no prazo de 90 dias, contados do registro da venda contrato ou do compromisso presumido, se após esse prazo ou a concordância na manutenção da locação. Art. 9º. A locação também poderá ser desfeita, inciso I, por mútuo acordo, inciso II, em decorrência da prática de infração legal ou contratual, inciso III, em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos, inciso IV, para a realização de reparações urgentes, determinadas pelo Poder Público, que não possam ser normalmente executadas, com a permanência do locatário no imóvel, ou podendo ele se recuse a consenti-las. Art. 10. Morrendo o locador, a locação transmite-se aos herdeiros. Art. 11. Morrendo o locatário, ficarão subrogados nos seus direitos e obrigações. Inciso I. Nas locações com finalidade residencial, o cônjuge sobrevivente ou companheiro, se sucessivamente os herdeiros necessários e as pessoas que vivem em dependência econômica do decurso, desde que residentes no imóvel. Nas locações com finalidade não residencial, o espólio e, se for o caso, seu sucessor no negócio. Art. 12. Em caso de separação judicial ou divórcio, dissolução de união estável, a locação residencial prosseguirá automaticamente com o cônjuge ou companheiro que permanecer no imóvel. § 1o Nas hipóteses previstas neste artigo e no art. 11, a subrogação será comunicada por escrito ao locador e ao fiador, se esta for a modalidade de garantia locatícia. § 2o O fiador poderá exonerar-se de suas responsabilidades no prazo de 30 dias contado do recebimento da comunicação oferecida pelo subrogado, ficando responsável pelos efeitos da fiança durante 120 dias após a notificação ao locador. Art. 13. A cessão de locação, sublocação e o empréstimo do imóvel, total ou parcialmente, dependem do consentimento prévio e escrito do locador. § 1o Não se presume o consentimento pela simples demora do locador e manifestar formalmente a sua oposição. § 2o Desde que é notificado por escrito pelo locatário e pela ocorrência de uma das hipóteses deste artigo, o locador terá prazo de 30 dias para manifestar formalmente a sua oposição. Seção II das Sublocações Art. 14. Aplicam-se as sublocações, no que couber, as disposições relativas às locações. Art. 15. Rescindida o fim da locação, qualquer que seja a sua causa, resolve-se as sublocações assegurado o direito de indenização do sublocatário contra o sublocador. Art. 16. O sublocatário responde subsidiariamente ao locador pela importância que dever ao sublocador quando este for demandado e ainda pelos aluguéis que se vencerem durante a lide. Seção III do Aluguel Art. 17. É livre a convenção do aluguel vedada a sua estipulação em moeda estrangeira e a sua vinculação à variação cambial ou salário mínimo. Parágrafo único. Nas locações residenciais serão observados os critérios de reajustos previstos na lidação específica. Art. 18. É lícito às partes fixar de comum acordo novo valor para o aluguel, bem como inserir ou modificar cláusula de reajuste. Art. 19. Não havendo acordo, o locador ou o locatário, após três anos de vigência do contrato ou do acordo anteriormente realizado, poderão pedir revisão judicial do aluguel, a fim de reajustá-lo ao preço de mercado. Art. 20. Salvo as hipóteses do art. 42 e da locação por temporada, o locador não poderá exigir o pagamento antecipado do aluguel. Art. 21. O aluguel da sublocação não poderá exceder o da locação nas habitações coletivas multifamiliares. A soma dos aluguéis não poderá ser superior ao dobro do valor da locação. Parágrafo único. O descumprimento deste artigo autoriza o sublocatário a reduzir o aluguel até os limites nele estabelecidos. Seção 4. Dos deveres do locador e do locatário. Art. 22. O locador é obrigado a I. entregar ao locatário o imóvel alugado, em estado de servir ao uso a que se destina. II. garantir, durante o tempo da locação, o uso pacífico do imóvel alocado. III. manter, durante a locação, a forma e o destino do imóvel. IV. responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação. V. fornecer ao locatário, caso este solicite, descrição minuciosa do estado do imóvel, quando de sua entrega, quando expressa referência aos eventuais defeitos existentes. VI. fornecer ao locatário recibo discriminado das importâncias por estes paga, vedada a quitação genérica. VII. pagar as taxas de administração imobiliária, se houver e de intermediações nestas compreendidas, as despesas necessárias à aferição da idoneidade do pretendente ou de seu fiador. VIII. pagar os impostos e taxas e ainda o prêmio do seguro complementar contra fogo que incidam e venham a incidir sobre o imóvel, saldo de disposições expressa e encontrar no contrato. IX. exibir ao locatário, quando solicitado, os comprovantes relativos às parcelas que estejam sendo exigidas. VIII. pagar as despesas extraordinárias de condomínio. Parágrafo único. Por despesas extraordinárias de condomínio, se entendem aquelas que não se refiram aos gastos rotineiros de manutenção do edifício, especialmente a obras de reformas ou empréstimos que interessem à estrutura integral do imóvel. I. pintura das fachadas em penas, poços de aeração e iluminação, bem como esquadrias externas. C. obras destinadas a repor as condições de habitabilidade do edifício. D. indenizações trabalhistas e previdenciárias pela dispensa de empregados ocorridos em data anterior ao início da locação. E. instalação de equipamento de segurança e de incêndio, de telefonia, intercomunicação, de esporte e lazer. E. instalação de equipamento de segurança, incêndio, telefonia, intercomunicação, de esporte e de lazer. F. despesas, decoração e plagiasismo nas partes de uso comum. G. construção de fundo de reserva. Art. 23. O locatário é obrigado a, inciso I, pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou em sua falta, até o sexto dia útil, do mês seguinte ao vencido, no imóvel alocado, quando o outro local não tiver sido indicado no contrato. II. servir, ser do imóvel, para o uso convencionado ou presumido, compatível com a natureza deste e com o fim a que se destina, devendo tratá-lo como o mesmo cuidado, como se fosse o seu. III. restituir o imóvel, fim da locação, no estado em que recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do uso normal. IV. levar, imediatamente, ao conhecimento do locador, o surgimento de qualquer dano ou defeito, cuja reparação a este incumba, bem como as eventuais turbações de terceiros. V. realizar a imediata reparação dos danos verificados no imóvel, ou nas suas instalações provocadas por si, seus dependentes, familiares, visitantes ou prepostos. VI. não modificar a forma interna ou externa do imóvel, sem o conhecimento prévio por escrito do locador. VII. entregar imediatamente ao locador os documentos de cobrança de tributos em cargos condominais, bem como qualquer intimação, multa ou exigência de autoridade pública, ainda que dirigida a ele, locatário. VIII. pagar as despesas de telefone e de consumo de força, luz, gás, água e esgoto. IX. permitir a vistoria do imóvel pelo locador, ou por seu mandatário, medimento de combinação prévia de dia e hora, bem como admitir que seja o mesmo visitado examinado por terceiros, na hipótese prevista no art. 27. Cumprir integralmente a Convenção do Condomínio e Regulamentos Internos. VIII. pagar o prêmio do seguro de fiança. VIII. pagar as despesas ordinárias do condomínio. § 1º Por despesas ordinárias do condomínio, se entendem as necessárias à administração respectiva, especialmente a salários e encargos trabalhistas, contribuições previdenciárias e sociais de empregados do condomínio. VIII. consumo de água e esgoto, gás, luz, força das áreas de uso comum. C. limpeza, conservação, pintura das instalações e dependências de uso comum. D. manutenção e conservação das instalações e equipamentos hidráulicos, elétricos, mecânicos de segurança e de uso comum. D. manutenção e conservação das instalações e equipamentos de uso comum, destinados à prática de esportes e lazer. F. manutenção e conservação dos elevadores, porteiro eletrônico e antenas coletivas. G. pequenos reparos nas dependências e instalações elétricas e hidráulicas de uso comum. D. h. rateios de saldo devedor, salvo se referentes ao período anterior ao início da alocação. I. reposição do fundo de reserva, total ou parcialmente, utilizado no custeio ou complementação das despesas referidas nas alíneas anteriores, salvo se referente ao período anterior ao início da alocação. § 2º O locatário será obrigado ao pagamento das despesas referidas no parágrafo anterior artigo anterior, desde comprovadas a previsão orçamentária e o rateio mensal, podendo exigir, a qualquer tempo, a comprovação das mesmas. § 3º No edifício constituído por unidades imobiliárias autônomas e a propriedade da mesma pessoa, os locatários ficam obrigados ao pagamento das despesas referidas no parágrafo 1º deste artigo, desde comprovadas. Artigo 24. Nos imóveis utilizados como habitação coletiva multifamiliar, os locatários ou sublocatárias poderão depositar judicialmente o aluguel e encargos, se a construção for considerada em condições precárias pelo poder público. § 1º O levantamento dos depósitos somente será definido com a comunicação pela autoridade pública da regularização do imóvel. § 2º Os locatários ou sublocatários que deixarem o imóvel estarão desobrigados do aluguel durante a execução das obras necessárias à regularização. § 3º Os depósitos efetuados em juízo pelos locatários e sublocatários poderão ser levantados mediante uma ordem judicial para a realização das obras ou serviços necessários à regularização do imóvel. Artigo 25. Atribuída ao locatário a responsabilidade pelo pagamento dos tributos, encargos e despesas ordinárias de condomínio, o locador poderá cobrar tais verbas, juntamente com o aluguel do mês a que se refiram. Parágrafo único. Se o alocador antecipar os pagamentos, a ele pertencerão as vantagens daí advindas, salvo se o locatário reembolsá-lo integralmente. Artigo 26. Necessitando o imóvel de reparos urgentes, cuja realização incumba ao locador, o locatário é obrigado a consenti-los. Parágrafo único. Se os reparos durarem mais de dez dias, o locatário terá direito ao abatimento do aluguel, proporcional ao período excedente, se mais de trinta dias poderá resilir o contrato. Seção V do Direito de Preferência Artigo 27. No caso de venda, promessa de venda, cessão ou promessa de cessão de direitos ou da ação em pagamento, o locatário tem preferência para adquirir o imóvel locado em igualdade de condições, com terceiros, devendo o locador dar-lhe conhecimento do negócio mediante notificação judicial, extrajudicial ou outro meio de ciência inequívoca. Parágrafo único. A comunicação deverá conter todas as condições do negócio, em especial o preço, a forma de pagamento, a existência de ônus reais, bem como o local e o horário em que pode ser examinada a documentação pertinente. Artigo 28. O direito de preferência do locatário caducará, se não manifestada de maneira inequívoca, sua aceitação integral à proposta, no prazo de trinta dias. Artigo 29. Ocorrendo a aceitação da proposta pelo locatário, a posterior desistência do negócio pelo locador acarreta, a este, responsabilidade pelos prejuízos ocasionados, inclusive lucros cessantes. Artigo 20. Estando o imóvel sublocado em sua totalidade, caberá a preferência ao sublocatário, em seguida ao locatário. Se forem vários os sublocatários, a preferência caberá a todos, em comum, ou a qualquer deles, se um só for o interessado. Parágrafo único. Havendo pluralidade de pretendentes, caberá a preferência ao locatário mais antigo, e se dá mesma data, ou ao mais idoso. Artigo 131. Em se tratando de alienação de mais de uma unidade imobiliária, o direito de preferência incidirá sobre a totalidade dos bens objeto de alienação. Artigo 32. O direito de preferência não alcança os casos de perda da propriedade ou venda por decisão judicial. Permuta a doação e integralização de capital, cisão, fusão e incorporação. Parágrafo único. Nos contratos firmados a partir de 1º de outubro de 2001, o direito de preferência de que trata este artigo não alcançará também os casos de constituição de propriedade fiduciária e de perda de propriedade ou venda por quaisquer formas de realização da garantia, inclusive mediante leilão extrajudicial, devendo essa condição constar expressamente em cláusula contratual específica, destacando-se das demais por sua apresentação gráfica. Artigo 33. O locatário, preterido no seu direito de preferência, poderá reclamar do alienante as perdas e os danos, ou depositando o preço e demais despesas do ato de transferência, haver para si o imóvel locado, se requerer no prazo de seis meses, a contar do registro do ato no cartório de imóveis, desde que o contrato de locação esteja averbado pelo menos trinta dias antes da alienação, junto à matrícula do imóvel. Parágrafo único. Averbação farcear, à vista de qualquer das vias do contrato de locação, desde que subscrito também por duas testemunhas. Artigo 34. Havendo o condomínio do imóvel, a preferência do condomínio terá prioridade sobre o do locatário. Seção VI Das Benfeitorias Artigo 35. Salvo expressa disposição contratual em contrário, as benfeitorias, necessárias introduzidas pelo locatário, ainda que não autorizadas pelo locador, bem como as úteis, desde que autorizadas, serão indenizáveis e permitem o exercício do direito de retenção. Artigo 35. As benfeitorias voluptuárias não serão indenizáveis, podendo ser levantadas pelo locatário, fim da locação, desde que sua retirada não afetem a estrutura e a substância do imóvel. Seção VII Das garantias locatícias Artigo 37. No contrato de locação, pode o locador exigir do locatário as seguintes modalidades. I – calção, II – fiança, III – seguro-fiança locatícia, IV – seção fiduciária de cotas de fundo de investimento. Parágrafo único. É vedada, sob pena de nulidade, mais de uma das modalidades de garantia, no mesmo contrato de locação. Artigo 38. A calção poderá ser em bens móveis ou imóveis. § 1º A calção em bens móveis deverá ser registrada em cartório de títulos e documentos e em bens móveis deverá ser averbada a margem da respectiva matrícula. § 2º A calção em dinheiro, que não poderá exceder ao equivalente a três meses de aluguel, será depositada em cadeneta de poupança, autorizada pelo Poder Público e por ele regulamentada, revertendo em benefício do locatário todas as vantagens dela decorrentes, por ocasião do levantamento da soma respectiva. § 3º A calção em títulos e ações deverá ser substituída no prazo de trinta dias, em caso de concordata, falência ou liquidação das sociedades emissoras. Artigo 39. Salvo disposição contratual em contrário, qualquer das garantias de locação se estende até a efetiva devolução do imóvel, ainda que prorrogada a locação, por prazo indeterminado por força de lei. Artigo 40. O locador poderá exigir novo fiador, ou a substituição da modalidade de garantia, nos seguintes casos. Inciso I – morte do fiador. II – ausência, interdição, recuperação judicial, falência, insolvência do fiador, declaradas judicialmente. III – alienação ou gravação de todos os bens imóveis do fiador, ou sua mudança de residência sem comunicação ao locador. IV – exoneração do fiador. V – prorrogação da locação por prazo indeterminado, sendo a fiança ajustada por prazo certo. VI – desaparecimento dos bens imóveis. VII – desapropriação ou alienação do imóvel. VIII – exoneração de garantia, constituída por cotas de fundo de investimento. VIII – liquidação ou ensinamento do fundo de investimento de que trata o inciso IV do art. 37 desta Lei. VIII – prorrogação da locação por prazo indeterminado, uma vez notificado o locador pelo fiador de sua intenção de desoneração, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança durante 120 dias após notificação do locador. Parágrafo único. O locador poderá notificar o locatário para apresentar nova garantia alocatícia no prazo de 30 dias, sob pena de desfazimento da locação. Art. 41. O seguro de fiança alocatícia abrangerá a totalidade das obrigações do locatário. Art. 42. Não estando a alocação garantida por qualquer das modalidades, o locador poderá exigir do locatário o pagamento do aluguel em cargos até o sexto dia útil do mês vincendo. Seção VIII das Penalidades Criminais e Cíveis Art. 43. Constitui contravenção penal punível com prisão simples de cinco dias a seis meses ou multa de três a doze meses do valor do último aluguel atualizado e vertido em favor do locatário. Inciso I exigir, por motivo de locação ou sublocação, quantia ou valor além do aluguel em cargos permitidos. II exigir, por motivos de locação ou sublocação, mais de uma modalidade de garantia, num mesmo contrato de locação. III cobrar antecipadamente o aluguel, salvo a hipótese do art. 42 e da locação para a temporada. Art. 44. Constitui crime de ação pública punível com detenção de três meses a um ano, que poderá ser substituída pela prestação de serviços à comunidade. Inciso I recusar-se o locador ou sublocador nas habitações coletivas multifamiliares, a fornecer recibo discriminado do aluguel em cargos. II deixar o retomante dentro de 180 dias após a entrega do imóvel, no caso do inciso III do art. 47, de usá-lo, para fim declarado ou usando-o, não o fizer pelo prazo mínimo de um ano. III não iniciar o proprietário promissário comprador ou promissário seccionário, nos casos dos incisos IV do art. 9, IV do art. 47, inciso I do art. 52 e inciso II do art. 53, a demolição ou reparação do imóvel, dentro de 60 dias contados da sua entrega. IV. Executar o despejo com inobservância do disposto no § 2º do art. 65. Parágrafo único. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nesse artigo, poderá o prejudicado reclamar em processo próprio multa equivalente a um mínimo de doze e ao máximo de vinte e quatro meses do valor do último aluguel atualizado ou do que esteja sendo cobrado do novo locatário, se realugado o imóvel. Seção IX das Nulidades Art. 45. São nulas de pleno direito as cláusulas do contrato de locação que vivem a elidir os objetivos da presente lei, notadamente as que proíbam a prorrogação prevista no artigo 47, ou que afastem o direito à renovação, na hipótese do artigo 51, ou que impunham obrigações pecuniárias para tanto. . Disposições especiais. Seção I da locação residencial. Art. 46. Nas locações ajustadas por escrito e prazo igual ou superior a trinta meses, a resolução do contrato ocorrerá fim do prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso. § 1º Fim do prazo ajustado, se o locatário continuar na posse do imóvel alugado por mais de trinta dias, sem oposição do locador, presumir-se-á prorrogada a locação por prazo indeterminado, mantidas as demais cláusulas e condições do contrato. § 2º Ocorrendo a prorrogação, o locador poderá denunciar o contrato a qualquer tempo, concedido o prazo de trinta dias para desocupação. Art. 47. Quando ajustada verbalmente ou por escrito, e como prazo inferior a trinta meses, vindo o prazo estabelecido, a locação prorroga-se automaticamente por prazo indeterminado, somente podendo ser retomado o imóvel. Inciso 1. Nos casos do art. 9. 2. Em decorrência da extinção do contrato de trabalho, se a ocupação do imóvel pelo locatário relacionado a seu emprego. 3. Se for pedido para uso próprio de seu cônjuge ou companheiro, ou para uso residencial descendente ou descendente que não o disponha, assim como seu cônjuge ou companheiro de imóvel residencial próprio. 4. Se for pedido para demolição ou edificação licenciada, ou para a realização de obras aprovadas pelo Poder Público, que aumente a área construída em, no mínimo, 20%, ou se o imóvel for destinado à exploração de hotel ou pensão em 50%. 5. Se a vigência ininterrupta da locação ultrapassar 5 anos. § 1o Na hipótese do inciso III, a necessidade deverá ser judicialmente demonstrada, se a a o retomante, alegando a necessidade de usar o imóvel, estiver ocupando, com a mesma finalidade, outro de sua propriedade, situado na mesma localidade, ou residindo ou utilizando o imóvel alheio, já tiver retomado o imóvel anteriormente. b o ascendente ou descendente beneficiário da retomada residir em imóvel próprio. § 2o Na hipótese dos incisos II, III e IV, o retomante deverá comprovar ser proprietário, promissário, comprador ou promissário ou seccionário, em caráter irrevogável, com emissão na posse do imóvel e título de registrado, junto com matrícula do mesmo. Art. 48. Considera-se locação para temporada aquela destinada à residência temporária do locatário, para a prática de lazer, realização de cursos, tratamento de saúde, feitura de obras em seu imóvel e outros fatos que decorram tão somente de determinado tempo, e contratada por prazo não superior a 90 dias, esteja ou não mobiliado o imóvel. Parágrafo único. No caso de alocação envolver imóvel mobiliado, constará do contrato obrigatoriamente a descrição dos imóveis e utensílios que guarnecem, bem como o estado em que se encontram. Art. 49. O locador poderá receber, de uma só vez, antecipadamente os aluguéis em cargos, bem como exigir qualquer das modalidades de garantia previstas no art. 37, para atender às demais obrigações do contrato. Art. 50. Fim do prazo do estado, se o locador permanecer no imóvel, sem oposição do locador, por mais de 30 dias, presumir-se-á prorrogada a locação por tempo indeterminado, não mais sendo exigível o pagamento antecipado do aluguel e dos encargos. Parágrafo único. Ocorrendo prorrogação, o locador somente poderá denunciar o contrato após 30 meses de seu início nas hipóteses do art. 47. Seção III da locação não residencial Art. 51. Nas locações de imóveis destinados ao comércio, o locatário terá direito à renovação do contrato por igual prazo, desde que, cumulativamente, o contrato ao renovar tenha sido celebrado por escrito com o prazo determinado. Art. 52. O prazo mínimo do contrato ao renovar, ou a soma dos prazos ininterruptos dos contratos escritos sejam de cinco anos. Art. 53. O locatário esteja explorando seu comércio no mesmo ramo, pelo prazo mínimo ininterrupto de três anos. § 1º O direito assegurado neste artigo poderá ser exercido pelos sessionários ou sucessores da locação, no caso de sublocação total do imóvel. O direito à renovação somente poderá ser exercido pelo sublocatário. § 2º Quando o contrato autorizar que o locatário utilize o imóvel para a atividade da sociedade e que faça parte e que a esta passe a pertencer, o fundo de comércio, o direito à renovação poderá ser exercido pelo locatário ou pela sociedade. § 3º Dissolvida a sociedade comercial por morte de um dos sócios, o sócio sobrevivente fica subrogado no direito à renovação, desde que continue no mesmo ramo. § 4º O direito à renovação do contrato estende-se às locações celebradas por indústrias e sociedades civis, com fim lucrativo regularmente constituídas, desde que ocorrentes os pressupostos previstos neste artigo. § 5º Do direito à renovação decai aquele que não propuser a ação no interregno de um ano, no máximo até seis meses, no mínimo, anteriores à data da finalização do prazo do contrato em vigor. Art. 52. O locador não estará obrigado a renovar o contrato se, § 1º Por determinação do poder público, tiver que realizar no imóvel obras que importarem na sua radical transformação, ou para fazer modificações de tal natureza que aumente o valor do negócio ou propriedade. § 2º O imóvel vier a ser utilizado por ele próprio ou para transferência de fundo de comércio existente há mais de um ano, sendo o detentor da maioria do capital o locador, seu cônjuge ascendente ou descendente. § 1º Do inciso 2º O imóvel não poderá ser destinado ao uso do mesmo ramo do locatário, salvo se a locação também envolvia o fundo de comércio com as instalações hipertencentes. § 2º Nas locações de espaço em shopping center, o locador não poderá recusar a renovação do contrato com fundamento no inciso 2 deste artigo. § 3º O locatário terá direito à indenização para ressarcimento dos prejuízos e dos lucros cessantes, que tiver que arcar com mudança, perda do lugar, desvalorização do fundo de comércio, se a renovação não ocorrer em razão de proposta de terceiro, em melhores condições ou seu locador, no prazo de três meses da entrega do imóvel, não der destino alegado ou não iniciar as obras determinadas pelo Poder Público ou que declarou que pretende realizar. Art. 53. Nas locações de imóveis utilizados por hospitais, unidades sanitárias, oficiais asilos, estabelecimentos de saúde e de ensino autorizados e fiscalizados pelo Poder Público, bem como por entidades religiosas devidamente registradas, o contrato somente poderá ser rescindido. Art. 54. Nas hipóteses do art. 9º, inciso II. Seu proprietário, promissário-comprador, promissário-seccionário, em caráter revogável e emitido na posse com o título registrado, que haja quitado o preço da promessa ou que, não o tendo feito, seja autorizado pelo proprietário pedir o imóvel para demolição, edificação, licenciada ou reforma que venha a resultar em aumento mínimo de 50% da área útil. Art. 54. Nas relações entre lojistas e empreendedores de shopping center, prevalecerão as condições livremente pactuadas nos contratos de locação respectivos e as disposições procedimentais previstas nesta lei. § 1º O empreendedor não poderá cobrar do locatário em shopping center a as despesas referidas às linhas a, b e d do parágrafo único do art. 22. b as despesas com obras ou substituições de equipamentos que impliquem modificar o projeto ou o memorial descritivo da data do habite, se as obras de pajatismos nas partes de uso comum. § 2º As despesas cobradas do locatário devem ser previstas em orçamento, salvo os casos de urgência ou força maior devidamente demonstradas, podendo o locatário a cada 60 dias por si ou entidade de classe exigir comprovação das mesmas. Art. 54-A. Na locação não residencial de imóvel urbano, na qual o locador procede à prévia aquisição, construção ou substancial reforma, por si mesmo ou por terceiros, do imóvel não especificado pelo pretendente à locação, a fim de que seja a este locado por prazo determinado prevalecerão as condições livremente pactuadas no contrato respectivo e as disposições procedimentais previstas nesta lei. § 1º Poderá ser convencionada a renúncia ao direito de revisão do valor dos aluguéis durante o prazo de vigência do contrato de locação. § 2º Em caso de denúncia antecipada do vínculo locatício pelo locatário, compromete-se este a cumprir a multa convencionada, que não excederá, porém, a soma dos valores dos aluguéis, a receber até o termo final da locação. Art. 55. Considera-se locação não residencial quando o locatário for pessoa jurídica e o imóvel destinar-se ao uso de seus titulares, diretores, sócios, gerentes, executivos ou empregados. Art. 56. Nos demais casos de locação não residencial, o contrato por prazo determinado cessa, de pleno direito, fim do prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso. Parágrafo único. Fim do prazo estipulado, se o locatário permanecer no imóvel por mais de trinta dias sem oposição do locador, presumir-se prorrogada a locação nas condições ajustadas, mas sem prazo determinado. Art. 57. O contrato de locação, por prazo determinado, pode ser denunciado por escrito pelo locador, concedidos ao locatário trinta dias para desocupação. Art. 2. Procedimento CAPÍTULO I Art. 58. Dessalvados os casos previstos no parágrafo único do art. 1º, nas ações de despejo, consignação e pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórios de locação, observar-se-á o seguinte. 1. Os processos tramitam durante as férias forenses e não se suspendem pela superveniência delas. 2. É competente para conhecer e julgar tais ações ou fora do lugar da situação do imóvel, salvo se outro houver sido eleito no contrato. 3. O valor da causa corresponderá a doze meses de aluguel, ou, na hipótese do inciso segundo do art. 47, a três salários vigentes por ocasião do ajuizamento. 4. Desde que autorizado no contrato a citação, intimação ou notificação, far-se-á mediante correspondência com o aviso de recebimento, ou tratando-se de pessoa jurídica ou firme individual, também mediante telex ou facsímile, ou, ainda, sendo necessário pelas demais formas previstas no Código de Processo Civil. 5. Os recursos interpostos contra as sentenças terão efeito somente devolutivo. CAPÍTULO II Das AÇÕES DE DESPEJO Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1º Conceder-se a liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária, e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo, I, o descumprimento do mútuo acordo Art. 9º, I, celebrado por escrito e assinado pelas partes e por duas testemunhas, no qual tenha sido ajustado o prazo mínimo de seis meses para desocupação, contado da assinatura do instrumento. II O disposto, no inciso II, do art. 47, havendo prova escrita da rescisão do contrato de trabalho ou sendo dela demonstrada em audiência prévia. Inciso III O término do prazo de locação para a temporada tem sido proposta a ação de despejo em até trinta dias, após o vencimento do contrato. Inciso IV A morte do locatário, sem deixar sucessor legítimo na locação, de acordo com o referido no inciso I do art. 11, permanecendo no imóvel pessoas não autorizadas por lei. Inciso V A permanência do sublocatário do imóvel extinta a locação, celebrada com o locatário. Inciso VI O disposto, no inciso IV, do art. 9º, havendo a necessidade de se produzir reparações urgentes no imóvel, determinadas pelo poder público, que não possam ser normalmente executadas com permanência do locatário ou, podendo, ele se recuse a consentí-las. Inciso VII O término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do art. 40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato. Inciso V O término do prazo de locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até trinta dias do termo ou do cumprimento da notificação, comunicando o intento de retomada. Inciso IX A falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou, em caso de extinção, ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. § 2º Qualquer que seja o fundamento da ação, dar-se-á ciência do pedido aos sublocatários, que poderão intervir no processo como assistentes. § 3º No caso do inciso IX do § 1º deste artigo, poderá o locatário evitar a rescisão da locação e lhe dir a liminar de desocupação, se dentro de quinze dias concedidos para desocupação do imóvel, independentemente de cálculo, efetuar depósito judicial, que contemple a totalidade dos valores devidos, na forma prevista no inciso II do art. 62. Art. 60. Nas ações de despejo fundadas no inciso IV do art. 9º, inciso IV do art. 47 e inciso II do art. 53, a petição inicial deverá ser instruída com prova da propriedade do imóvel ou do compromisso registrado. Art. 61. Nas ações fundadas no § 2º do art. 46 e nos incisos III e IV do art. 47, se o locatário, no prazo de consensação, manifestar sua concordância com a desocupação do imóvel, o juiz acolherá o pedido fixando o prazo de seis meses para a desocupação, contados da citação, impondo ao vencido a responsabilidade pelas custas e honorários advocatícios de 20% sobre o valor dado à causa. Se a desocupação ocorrer dentro do prazo fixado, o réu ficará isento dessa responsabilidade. Caso contrário, será expedido o mandado de despejo. Art. 62. Nas ações de despejo fundadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação, de aluguel provisório, de diferenças de aluguéis ou somente de quaisquer dos acessórios da locação, observar-se-á o seguinte. Inciso I. O pedido de rescisão da locação poderá ser acumulado com o pedido da cobrança dos aluguéis e acessórios da locação. Nessa hipótese, citar-se-á o locatário para responder ao pedido de rescisão e o locatário e os afiadores para responderem ao pedido de cobrança, devendo ser apresentado com a inicial. O cálculo discriminado do valor do débito. Inciso II. O locatário e o fiador poderão evitar a rescisão da locação, efetuando-o no prazo de 15 dias contado da citação. O pagamento do débito atualizado, independentemente de cálculo e mediante depósito judicial incluídos. A os aluguéis e acessórios da locação, que vencerem até a sua efetivação. B as multas ou penalidades contratuais, quando exigíveis. C os juros de mora. D as custas e os honorários do advogado e do locador, fixados em 10% sobre o montante devido, se do contrário não constar disposição diversa. Inciso III. Efetuada a purga demora, se o locador alegar que a oferta não é integral, justificando a diferença, o locatário poderá contemplar o depósito no prazo de 10 dias contado da intimação, que poderá ser dirigida ao locatário ou diretamente ao patrono deste, por carta ou publicação, no órgão oficial, a requerimento do locador. Inciso IV. Não sendo integralmente complementado o depósito, o pedido de rescisão prosseguirá pela diferença, podendo o locador levantar a quantia depositada. Inciso V. Parágrafo único. Os aluguéis que forem vencendo até a sentença deverão ser depositados à disposição do juízo, nos respectivos vencimentos, podendo o locador levantá-los, desde que em controversos. Havendo acumulação dos pedidos de rescisão da locação e cobrança dos aluguéis, a execução desta pode ter início antes da desocupação do imóvel, caso ambos tenham sido acolhidos. Parágrafo único. Não se admitirá a emenda demora se o locatário já houver utilizado essa faculdade nos 24 meses imediatamente anteriores à propositura da ação. Art. 63. Julgada procedente à ação de despejo, o juiz determinará a expedição de mandato de despejo, que conterá o prazo de 30 dias para desocupação voluntária, ressalvado ou disposto nos parágrafos seguintes. § 1º O prazo será de 15 dias, se a entre a citação e a sentença da primeira instância houverem decorridos mais de 4 meses, ou b o despejo houver sido decretado com fundamento no art. 9º ou no § 2º do art. 46. § 2º Tratando-se de estabelecimento de ensino autorizado e fiscalizado pelo Poder Público, respeitado o prazo mínimo de 6 meses e o máximo de 1 ano, o juiz disporá, de modo que, a desocupação conhecida com o período de férias escolares. § 3º Tratando-se de hospitais, repartições públicas, unidades sanitárias, oficiais, asilos, estabelecimentos de saúde e de ensino autorizados e fiscalizados pelo Poder Público, bem como por entidades religiosas devidamente registradas e o despejo for decretado com fundamento no inciso 4º do art. 9º ou no inciso 2º do art. 53, o prazo será de 1 ano, exceto no caso em que, entre a citação e a sentença de primeira instância, houver decorrido mais de 1 ano, hipótese em que o prazo será de 6 meses. § 4º A sentença que decretar o despejo fixará o valor da caução para o caso de ser executada provisoriamente. Art. 64. Salvo as hipóteses das ações fundadas no art. 9º, a execução provisória do despejo dependerá de caução não inferior a 6 meses, nem superior a 12 meses de aluguel, atualizado até a data da prestação da caução. § 1º A caução poderá ser real ou fiduciária e será prestada nos autos da execução provisória. § 2º Ocorrendo a reforma da sentença ou da decisão que concedeu liminarmente o despejo, o valor da caução reverterá em favor do réu, como indenização mínima das perdas e danos, podendo este reclamar em ação própria a diferença pelo que a exceder. Art. 65. Fim do prazo assinado para a desocupação, contado da data da notificação, será efetuado o despejo, se necessário, com emprego de força, inclusive arrombamento. § 1º Os móveis e utensílios serão entregues à guarda do depositário, se não os quiser retirar o despejado. § 2º O despejo não poderá ser executado até o trigésimo dia seguinte ao do falecimento do cônjuge, ascendente, dissidente ou irmão, de qualquer das pessoas que habitem o imóvel. Art. 66. Quando o imóvel for abandonado após a juizada ação, o locador poderá emitir-se na posse do imóvel. CAPÍTULO III CAPÍTULO III DA AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE ALUGUÉL E ACCESSÓRIOS DA ALOCAÇÃO Art. 67. Na ação que objetivar o pagamento dos aluguéis e acessórios da alocação, mediante consignação, será observado o seguinte. Inciso I. A petição inicial, além dos requisitos exigidos pelo art. 282, Código de Processo Civil, deverá especificar os aluguéis e acessórios da alocação, com indicação dos respectivos valores. Inciso II. Determinada a citação do réu, o autor será intimado a, no prazo de 24 horas, efetuar depósito judicial, da importância indicada na petição inicial, sob pena de ser extinto o processo. Inciso III. O pedido envolverá a quitação das obrigações, que vencerem durante a tramitação do feito, e até a ser prolatada a sentença de primeira instância, devendo ao autor promover os depósitos nos respectivos vencimentos. Inciso IV. Não sendo oferecida a contestação, ou se o locador receber os valores depositados, o juiz acolherá o pedido, declarando quitadas das obrigações, condenando o réu ao pagamento de custos e honorários de vinte por cento dos valores dos repósitos. Inciso V. A contestação do locador, além da defesa do direito que possa caber, ficará destrita quanto à matéria de fato. Inciso V. A não ter havido recusa ou mora em receber a quantia devida. Inciso V. B ter sido justa a recusa. Inciso V. A não ter sido efetuado o depósito no prazo ou no lugar de pagamento. Inciso V. A não ter sido o depósito integral. Inciso VI. Além de contestar o réu, poderá, em reconvenção, pedir o despejo e a cobrança dos valores objeto da consignatória ou da diferença do depósito inicial, na hipótese de ter sido alegado não ser o mesmo integral. Inciso VII. O autor poderá complementar o depósito inicial, no prazo de cinco dias, contados da ciência do oferecimento da resposta, com um acréscimo de dez por cento sobre o valor da diferença. Se tal ocorrer, o juiz declarará quitadas as obrigações, eridindo a rescisão da alocação, mas imporá ao autor reconvindo a responsabilidade pelas custas e honorárias advocatizos, de vinte por cento sobre o valor dos depósitos. Inciso VIII. Havendo na reconvenção acumulação de pedidos de rescisão da alocação e cobrança de valores objeto da consignatória, a execução desta somente poderá ter início após obtida a desocupação do imóvel, caso ambos tenham sido acolhidos. Parágrafo único. O real poderá levantar, a qualquer momento, as importâncias depositadas sobre as quais não penda controvérsia. Art. 4. Da ação revisional de aluguel Art. 68. Na ação revisional de aluguel, que terá o rito sumário, observar-se-á o seguinte. Inciso I. Além dos requisitos exigidos pelos artigos 276 e 282 do Código de Processo Civil, a petição inicial deverá indicar o valor do aluguel, cuja fixação é pretendida. Inciso II. Ao designar a audiência de conciliação, o juiz, se houver pedido, e com base nos elementos fornecidos tanto pelo locador como pelo locatário, ou nos que indicar, fixará aluguel provisório, que será devido desde a citação nos seguintes moldes. Inciso I. A em ação proposta pelo locador, o aluguel provisório não poderá ser excedente a 80% do pedido. Inciso I. B em proposta pelo locatário, o aluguel provisório não poderá ser inferior a 80% do aluguel vigente. Inciso III. Sem prejuízo da contestação e até a audiência, o réu poderá pedir, seja revisto o aluguel provisório, fornecendo os elementos para tanto. Inciso IV. Na audiência de conciliação, apresentada a contestação que deverá conter contra a proposta, se houver discordância quanto ao valor pretendido, o juiz tentará a conciliação, e, não sendo esta possível, determinará a realização de perícia, se necessária, designando, desde logo, audiência de instrução e julgamento. Inciso V. O pedido de revisão previsto no inciso III deste artigo interrompe o prazo para interposição de recurso contra a decisão que fixar o aluguel provisório. § 1º Não cabe ação revisional na pendência de prazo para desocupação do imóvel. Artigo 46, § 2º e 57. Ou quando tenha sido este estipulado amigável ou judicialmente. § 2º No curso da ação de revisão, o aluguel provisório será reajustado na periodicidade pactuada ou na fixada em lei. Artigo 69. O aluguel fixado na sentença retroage a citação e as diferenças devidas durante a ação de revisão. Descontados os alugueles provisórios satisfeitos, serão pagas corrigidas exigíveis a partir do trânsito em julgado da decisão judicial que fixar o novo aluguel. § 1º Se pedido pelo locador ou sublocador, a sentença poderá estabelecer periodicidade de reajustamento do aluguel, diversa daquela prevista no contrato, revisando, bem como adotar outro indexador para reajustamento do aluguel. § 2º A execução das diferenças será feita nos autos da ação de revisão. Artigo 70. Na ação de revisão de aluguel, o juiz poderá homologar acordo de desocupação, que será executado mediante expedição do mandato de despejo. CAPÍTULO V Da Ação Renovatória Artigo 71. Além dos demais requisitos exigidos no art. 282 do Código de Processo Civil, a petição inicial da ação renovatória deverá ser instruída com I prova de preenchimento dos requisitos dos incisos 1, 2 e 3 do art. 51. II prova do exato cumprimento do contrato em curso. III prova de quitação dos impostos e taxas que incidiram sobre o imóvel e cujo pagamento o incubia. IV Indicação clara e precisa das condições oferecidas para a renovação da locação. V Indicação do fiador quando houver no contrato a renovar e quando não for o mesmo, com indicação do nome ou denominação completa, número de sua inscrição no Ministério da Fazenda, endereço e, tratando-se de pessoa natural, a nacionalidade, o estado civil, a profissão e o número da carteira de identidade, comprovando, desde logo, mesmo que não haja alteração do fiador, a atual idoneidade financeira. VI Prova de que o fiador do contrato, ou que o substituir na renovação, aceita os encargos da fiança, autorizado pelo seu cônjuge, se casado for. VI Prova, quando for o caso, de ser secionário ou sucessor, em virtude de título oponível ao proprietário. Parágrafo único. Proposta a ação pelo sublocatário do imóvel ou de parte dele, serão citados o sublocador ou locador, os lides-consortes, salvo se, em virtude de locação originária ou renovada, o sublocador dispuser de prazo que admita renovar a sublocação, na primeira hipótese. Procedente à ação. O proprietário ficará diretamente obrigado à renovação. Art. 72. A contestação do locador, além da defesa de direito que possa caber, ficará adestrita quanto à matéria de fato, ao seguinte. Inciso I. Não preencher, ou autor, os requisitos estabelecidos nesta lei. Inciso II. Não atender à proposta do locatário ou valor locativo real do imóvel, na época da renovação, excluída a valorização trazida por aquele ao ponto ou lugar. Inciso III. Ter proposta de terceiro para locação, em condições melhores. Inciso IV. Não estar obrigado a renovar a locação. Inciso I e II do art. 52. § 1º No caso do inciso II, o locador deverá apresentar, em contraproposta, as condições de locação que repute compatíveis com o valor locativo real e atual do imóvel. § 2º No caso do inciso III, o locador deverá juntar prova documental da proposta do terceiro, § 2º, subscrita por este e por duas testemunhas, com clara indicação do ramo a ser explorado, que não poderá ser o mesmo do locatário. Nesta hipótese, o locatário poderá, em réplica, aceitar tais condições para obter a renovação pretendida. § 3º No caso do inciso I do art. 52, a contestação deverá trazer prova da determinação do poder público ou relatório pormenorizado das obras a serem realizadas e da estimativa de valorização que sofrerá o imóvel assinado por engenheiro devidamente habilitado. § 4º Na contestação, o locador ou o sublocador poderá pedir, ainda, a fixação de aluguel provisório, para vigorar a partir do primeiro mês do prazo do contrato a ser renovado, não excedente a 80% do pedido, desde que apresentados elementos hábeis para aferição do justo valor do aluguel. § 4º Se pedido pelo locador ou sublocador, a sentença poderá estabelecer periodicidade de reajustamento do aluguel, diversa daquela prevista no contrato renovando, bem como adotar outro indexador para reajuste do aluguel. Art. 73. Renovada a locação ou as diferenças dos aluguéis vencidos serão executadas nos próprios autos da ação e pagas de uma só vez. Art. 74. Não sendo renovada a locação, o juiz determinará a expedição de mandato de despejo, que conterá o prazo de trinta dias para desocupação voluntária, se houver pedido na contestação. Art. 75. Na hipótese do inciso III do art. 72, a sentença fixará, desde logo, a indenização devida ao locatário, em consequência da não prorrogação da locação, solidariamente devida pelo locador e o proponente. TÍTULO III Disposições finais e transitórias Art. 76. Não se aplicam as disposições desta Lei aos processos em curso. Art. 77. Todas as locações residenciais que tenham sido celebradas anteriormente à vigência desta Lei, serão automaticamente prorrogadas por tempo indeterminado ao término do prazo ajustado no contrato. Art. 78. As locações residenciais que tenham sido celebradas anteriormente à vigência desta Lei e que já vigorem ou venham a vigorar por prazo indeterminado, poderão ser denunciadas pelo locador, concedido ao prazo de doze meses para desocupação. Parágrafo único. Na hipótese de ter havido revisão judicial ou amigável do aluguel atingindo o preço de mercado, a denúncia somente poderá ser exercitada após vinte e quatro meses da data da revisão, se esta ocorreu nos doze meses anteriores à data da vigência desta Lei. Art. 79. No que for omissa a esta Lei, aplicam-se as normas do Código Civil e do Código de Processo Civil. Art. 80. Para fins do inciso I do art. 98 da Constituição Federal, as ações de despejo poderão ser consideradas como causas cíveis de menor complexidade. Art. 81. O de inciso II do art. 167 e art. 169 da Lei nº 6.015 passam a vigorar com as seguintes alterações. Art. 167, inciso II. Do contrato de vocação para fins de exercício de direito de preferência. Art. 669, inciso III. O registro previsto no nº 3 do inciso I do art. 167 e a averbação prevista no nº 16 do inciso II do art. 167 serão efetuados no cartório onde o imóvel esteja matriculado, mediante a apresentação de qualquer das vias do contrato, assinado pelas partes e subscrito por duas testemunhas, bastando a coincidência entre o nome de um dos proprietários e o locador. Art. 82. O art. 3º da Lei nº 8.009, de março de 1990, passa a vigorar acrescido o seguinte inciso VII, por obrigação decorrente da fiança concedida em contrato de locação. Art. 83. Ao art. 24 da Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964, fica acrescido o parágrafo 4º. Art. 24, parágrafo 4º. Nas decisões da Assembleia que envolvam despesas ordinárias do condomínio, o locatário deverá votar caso o condomínio locador a ela não compareça. Art. 84. Repuntam-se válidos os registros dos contratos de locação de imóveis realizados até a data da vigência desta Lei. Art. 85. Nas locações residenciais é livre a convenção do aluguel quanto a preço, periodicidade e indexador de reajustamento, vedada a vinculação à variação do salário mínimo, variação cambial e moeda estrangeira. I. Dos imóveis novos com habítice concedido a partir da entrada em vigor desta Lei. Inciso II. Dos demais imóveis não enquadrados no inciso anterior em relação aos contratos celebrados após cinco anos de entrada em vigor desta Lei. Art. 86. O art. 8º da Lei nº 4.380, de 21 de agosto de 1964, passa a vigorar com a seguinte redação. Art. 8º. O sistema financeiro da habitação, destinado a facilitar e promover a construção e aquisição da casa própria ou moradia, especialmente pelas classes de menor renda da população, será integrado. Art. 89. Esta Lei entrará em vigor sessenta dias após a sub-publicação. Art. 90. Revolque-se às exposições em contrário especialmente.